O pastor Júlio Toledo anunciou neste domingo para a então Lagoinha Pampulha que agora eles não são mais ligados à Igreja Batista da Lagoinha presidida atualmente pelo pastor André Valadão que sucedeu seu pai Márcio Valadão e se tornaram Pampulha Church Uma noite muito especial para nós aqui da Pampulha mas uma noite de muita responsabilidade também Nós vamos, na verdade, passar de fase minha esposa nascida em Lagoinha e Deus deu uma direção muito clara para o pastor Márcio Valadão o pastor Márcio Valadão disse, olha não quero saber de gente aqui na matriz, aqui está muito cheio Deus falou com o pastor Márcio, vá para os bairros ganhe os bairros e cuide das pessoas e o pastor Márcio sempre incentivando pequenos grupos, GCs, Célula, Pastorei de Perto acontece que em 2022, final de 2022 o pastor Márcio, ele passou a igreja, a Lagoinha e trocou o nome da igreja a Lagoinha não se chama mais Lagoinha, ela se chama Global agora e ele entregou a igreja para o pastor Flavinho entregou num culto com a sua esposa Renata e ali ele conduziu a igreja para o Flavinho nós tivemos uma reunião com o pastor Márcio e ele disse, filhos eu confiei a cada um de vocês uma igreja no bairro nada vai mudar eu quero vocês nos bairros o pastor Flavinho vai ser um pastorzão para vocês e logo na semana seguinte o pastor André esteve em Belo Horizonte e substituiu o pastor Flavinho tirando do pastor Flavinho a liderança da Global e assumindo a presidência da Global morando nos Estados Unidos sendo assim hoje, nós não somos Lagoinha nós somos Global e quem interfere diretamente aqui na nossa congregação é uma pessoa que mora nos Estados Unidos quem está comigo diz amém nós reunimos novamente com o pastor Márcio e falamos que nós não estávamos de acordo com a parte jurídica do que estava sendo oferecido infelizmente o pastor Márcio nos reuniu na casa dele e ele disse, filhos vocês são meus filhos e qualquer decisão que vocês quiserem tomar vocês nunca vão deixar de ser os meus filhos o pastor Márcio nos abençoou orou conosco acontece que as imposições e a maneira que nós estamos sendo conduzidos da América ela não é conveniente para você que está aqui talvez ela seja conveniente para uma igreja grande, moderna com finança alta mas aquilo que o pastor Márcio nos chamou para fazer para cuidar de você de perto isso já não acontece mais nós teremos que mudar tudo, 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 tudo aqui e teríamos que talvez inclusive sair daqui para voltar lá para a matriz sendo assim na quarta-feira o pastor Flavinho me ligou nós, a Pampulha e mais ou menos umas 70 igrejas nós já decidimos que não continuaremos mais como Lagoinha a maioria das igrejas dos bairros elas estão se tornando independentes então como eu sei que nada vai mudar aqui o trabalho vai ser o mesmo amém? o pastor é o mesmo e quem porventura ficar chateado por falta daquela pombinha, irmão a sua vida não tem que estar na pomba a sua vida tem que estar em Jesus eis a marca da sua nova igreja eu acho que não tinha como a gente pastorear vocês de acordo com o que estava sendo solicitado lá da América são mundos totalmente diferentes eu não coloco preço em dízimo de ninguém não coloco preço em oferta de ninguém é tudo muito diferente lá na América e o meu coração não está no dinheiro meu coração está em pessoas pastor, eu quero ir lá para a sede eu não costumei com a igreja pequena eu quero ficar em uma igreja que ninguém me conhece eu prefiro, pastor, ser respeito é claro que eu respeito você não precisa nem de carta de transferência de tão leve que foi pastor, quem quiser voltar para cá está na bênção não precisa nem de carta não estamos na coleira de ninguém nós estamos na dispensação do Espírito Santo de Deus quem conduz essa igreja é o Senhor e nós vamos fazer aquilo que Ele mandar após repercussão desse vídeo hoje ele volta a público para dizer que não houve brigas e simplesmente não concorda com a visão de André Valadão mas o respeita como homem de Deus eu faço questão de dizer que o desligamento foi em paz o pastor Flavinho me ligou nos abençoou o pastor Márcio isso no vídeo também eles não falam mas o pastor Márcio já tinha inclusive nesse momento que eu falo do pastor Márcio lá no culto eu até choro porque me emociona muito a vida do pastor Márcio em cima do altar para mim é uma referência é a maior referência para mim no Brasil é o pastor Márcio Vieira Valadão isso nunca vai mudar eu aceitei Jesus num culto do pastor André Valadão homem de Deus foi usado por Deus nos meus cultos ao longo desses 10 anos de ministério eu já perdi as contas de quantas vezes eu contei como eu aceitei Jesus e o quanto o pastor André Valadão foi usado para a minha conversão o pastor Flavinho ele me ligou ele me ligou e nós saímos abençoados não existe rebelião quando você tem a benção você está entendendo? então nós tivemos a benção do pastor Márcio fisicamente ele pegou no meu rosto falou meu filho você está abençoado e tivemos a benção do pastor André II e o pastor André a gente nunca teve contato com ele a gente nunca conversou com o pastor André às vezes as pessoas acham que a gente conversa com o pastor André todo dia a gente nunca conversou com o pastor André a gente nunca recebeu um telefonema até porque a gente sabe ele mora na América a vida dele é agitada ele acabou de assumir 700 igrejas a gente tem uma reunião online que é uma reunião muito subjetiva com o entendimento daquilo que ele quer para as igrejas então vamos lá o pastor André foi o cara que foi referência para que eu aceitasse Jesus eu seria no mínimo um grato se eu dissesse que ele não é uma pessoa importantíssima na minha vida o André assumiu o pastor Márcio passou para o Flavinho está tudo no vídeo o Flavinho assumiu quando foi na segunda-feira o Flavinho já não estava aí a gente ficou sem saber e o André assumiu ponto se você está dentro de uma igreja aí você ama aquela igreja olha filho vai vai para próximo das pessoas discipula fica pertinho não sai do bairro não e tal você ama aquele pastor só que de repente se troca o pastor e esse novo pastor ele tem uma visão não é pior uma visão diferente tem uma visão grande tem uma visão de coisas grandiosas ele não quer mais aquela coisinha pequena o número de pessoas influencia então ele quer um negócio e você está lá na igreja e você está assim poxa vida meu coração não era nisso meu coração era naquilo o que você ia fazer? você ia chegar ia comunicar a sua insatisfação e ia sair não é isso? ou você vai ficar em um lugar que você não concorda com a visão? o que nós fizemos? há mais de dois anos isso foi no domingo agora não gente parece que eu eu dei um espetáculo no domingo dei um surto e gravei aquilo há mais de dois anos nós estávamos construindo e tentando entrar num acordo quando o Flavinho assumiu nós falamos ok vai ficar tudo tranquilo o Flavinho sai o André entra e o André tem a visão e o direito volto a dizer o pastor André Avaladão foi usado por Deus para abençoar minha vida ele tem o direito de ter uma visão diferente do pai se vai dar certo ou não querido a história vai dizer agora ele tem o direito e quando o André ele assume e nas reuniões que nós temos as reuniões as terças-feiras ele lá dos Estados Unidos e a gente aqui e nas reuniões a gente viu que a visão mudou muito da visão do pai o que a gente tinha que fazer? procurar gente tem acordo vamos tentar me deixa lá quietinho deixa eu cuidar do povo não não agora tem que ser assim 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 então eu gostaria de sair foi isso que nós fizemos há mais de dois anos a gente está construindo essa história tentando entrar num acordo aí o Flavinho assumiu nós achamos que ia ficar tudo em paz o Flavinho transitou isso pro pastor André o pastor André assumiu passou a visão dele só nos restava a pedir o seguinte pastor André aí a gente não fala com ele a gente não tem contato com ele pastor Flavinho está acontecendo isso 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 e isso pastor Flavinho me liga e fala Júlio vocês estão abençoados eu viro e falo assim pastor Flavinho deixa eu te falar uma coisa o que mais me importa agora é essa fala sua inclusive numa reunião de pastores agora na quarta-feira com mais de 70 pastores ele disse isso falou assim vocês estão abençoados debaixo de benção tanto do pastor Márcio quanto do pastor André isso foi dito agora numa reunião eu não estava na reunião porque eu já estava desligado mas todos os pastores me mandaram mensagem dizendo inclusive o que você disse que ele te abençoou por telefone ele disse em loco na reunião dos pastores somos uma igreja voluntária não precisamos de dinheiro a estrutura que está lá nós conquistamos com muito trabalho não recebemos nada de mão beijada de eu posso não concordar mas eu respeito respeito a visão do pastor André mas não concordo com ela e por isso ele não vai se tornar um demônio na minha vida não pastor André foi benção na minha vida benção na minha vida benção na minha vida vou dizer de novo pra você que está querendo fazer inferno pastor André Valadão foi benção na minha vida eu aceitei Jesus ali numa terça-feira sentado no banco aonde ele pregou e a minha vida foi revelada através da boca daquele homem que está a minha vida foi benção na minha vida